Então, nós temos uma estrutura tridimensional aqui, possível, com várias frentes possíveis também, mas eu diria que a minha favorita hoje seria exatamente essa que está apontando aí pra vocês, ok? E acho que poderíamos sim, de começo a gente não tem tantos galhos assim sobrando pra fazer grandes podas, eu imagino que a gente poderia utilizar aí a grande maioria destes galhos, tá? Pra fazer um primeiro trabalho sem penalizar muito a planta também, tá? Porque aqui segue a mesma dica de sempre, gente, tentar não remover muito mais do que 30% da massa verde, as nossas plantas precisam das folhas, tá bom? No máximo, no máximo, assim, no limite 50%, mas o ideal é manter o mais próximo possível dos 30%. Então, o que vai acontecer? Eu não vou remover alguns galhos aqui estrategicamente por conta disso, tá? Essa é a ideia, certo? No futuro, conforme a planta recuperar, né, bons sinais aí de desenvolvimento, de crescimento, a gente pondera se tiramos ou não. Nós já vimos isso antes, né? No projeto de estudo anterior ali, estudo de caso, nós vimos que nós removemos uma parte grande de um galho que foi deixado como segurança. Isso a gente vai seguir aqui como uma base mesmo, como um princípio, tá? De preservação da nossa árvore nas manutenções, ok? A gente pode distribuir essas manutenções ao longo do tempo pra não penalizar a nossa planta, tá bem? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho